Salve salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão, to crazy, é isso Sai um som aqui rapaziada, eu to vendo o som que saiu, salve o som aqui, eu quero fazer o rex desse som E é isso, é rex, sensiom, hashtag um, nome da musica é Babylon Aí quem ta cantando é o Camus, Selv, Emily Lira, termina viu, Emily Lira Bucola 2T Potigar E Revo Produção rex e guaxa, tá ligado? Eu já fiz rex desse som, com o bagulho aqui já, desses caras, agora eu quero ver como é que ta esse som aqui E eles tem um nome engraçado, Bucola 2T Feta Caralho, tá chote pra caralho Doiares de maldade, intenções, proporções de um convívio No quinto distrito, onde foi feito o quinto dos inferno Corre sangue escravo, conflito é interno Mata braços, cria, o estado não é presente A escola não ensina, o comércio não rende E eu vou nadar até pra aquietar, na crista da onda História pra contar, vem que tenha Vim só pra marular, e eu não vou me aquietar Maldade pra trilhar o caminho Nossos sonhos, vão até a próxima vida As irmãs da Vila vai, eu sei, amor Mas, confesso pelo que eu vi contigo A beira, uma na paz de dia As sete pro car, me ilumina, me alucina Ainda diz que me ame, que eu sei fazer rir Eu canto tudo no presente, colo no futuro Pra te ter do lado, eu te juro no claro ou no escuro Te procuro se o dia c'é cair com o seguro Vem comigo, vive a vida, não vai ter outra saída A gente ama, a gente briga, e o melhor não vou deixar pra depois É que nós nasceu pra nós, e não tem outra escolha, amor Vamos pôr de domingo a sós, pra me aproveitar o seu sabor É que nós nasceu pra nós, vamos juntos por onde for Viajar no fogo da minha voz, com o perfume da Marbella Flu Da Marbella Flu, brá Eu quero ver o mar, na luz do teu olhar A positividade vai salvar Eu quero ver o mar, na luz do teu olhar A positividade vai salvar Não ri pra amor, na rebeldia, mas contei os contos Poetas que me tranquilizam, esqueçam até dos copos No mundo falho, embaraços são contraditórios No aconchego de minha flor, encontra-se meu óculos Cada momento sagrado, eleva a percepção Virando antídoto, equilibrando a razão Morar na mente é foda, se erro ela incomoda E pelos guetos, a síria bate na minha porta Neblina, replica, momento de dor Matando, dizendo que foi por amor Disse o nome de horror Mandando sua alma no falso louvor Sem a socorro, virar moedor Desconfigurando o cursor O sonho afogou, quando não aplicou Na brecha que o verme cavou Mas que o inside kit ajuda a construir Se unir pra rir, campo florido vai fluir Ouvir parar, resiliência expandir É meu conselho nessa track por aqui Olhei pro galera e as letras brilhavam Como as estrelas que brilham no céu Aqui só fiel e o Peter tem bala Com mil e uma noite escrita no papel Botei na memória que o sonho é real Não mexe com a tropa, o time é senal Simbora que agora é a hora e aquela é a história Falador passa mal, trilhando o caminho Medindo meus passos, só dá certeza de ser aprendiz Olha que é fácil falar do que eu faço O difícil mesmo é fazer o que fiz Algo me diz que o mal venço bem Sem pertencer, sendo que é ser feliz No interior é que esse menor vem O rap é raiz, é de frente a matriz Babilan, Babilan, Babilan Catch a fire em Babila, mágica Babilan, Babilan Para alcançar mentes e aquecer corações Foi mal, ei Já chega batendo pesado no fronte Sonhar de frente, chegando, quebrando a banca Arrebentando as correntes Meu compasso, risco um traço Não troco o gato por lebre A mistura do punk, do sol, do rap Também do reggae Preso nessa espaçonave Há tanto tempo, tô tentando levar só meu talento Se for falar de tristeza o tempo não dá Gostar também, meu pé é atuar Se tem frente, faça a mente voar Pra tu ver qual bicho que vai dar Favela, gruvida no ar Me aceita, quem vai peitar Quem comanda é tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero ver o mar Na luz do teu olhar A positividade vai salvar E era um felizão gravando É isso Eu achei o som Mais ou menos Achei o lugar que eles gravaram interessante Entendeu? Essa menina eu não conhecia Não parece Não parece ser do rap Tipo, há muito tempo Ou eu não conhecia mesmo Parece tipo Ela tem a voz, tá ligado De, deixa eu ver Essa menina Tipo que puxa Grupo jovem da igreja, tá ligado Ela tem a voz maneira, se ligou Mas ela tem a voz tipo Da Bruna Carla, tá ligado Um bagulho assim Eu achei a música maneira Mais ou menos É, vê o que vocês acharam aí, rapaziada De um MC O som é esse, Babilão Tá ligado Vê o que vocês acharam E é isso Tchau